Fabricantes de vários produtos vão ter que fazer a coleta de suas embalagens ou materiais para serem reciclados. A medida faz parte da logística reversa prevista na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O acordo foi assinado no Ministério do Meio Ambiente por 20 associações do setor empresarial, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e Governo. Ele garante o retorno dos produtos descartados que têm valor econômico e podem ser reciclados à indústria para reaproveitamento no próprio ciclo produtivo ou em outras produções. É a logística reversa. Os empresários terão que retirar do mercado as embalagens que eles colocam. Então o primeiro compromisso é recolher essas embalagens com vistas a reciclar das embalagens. Eles vão montar uma estrutura, de maneira muito genérica que eu estou falando, de retirada, de recolhimento e destinar isso para as cooperativas para reciclagem. Compartilhar a responsabilidade pelo ciclo de vida de vários produtos. A logística reversa é prevista pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançada há cinco anos. Fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes e também consumidores devem promover a coleta e a destinação adequada de uma série de materiais, independente dos sistemas públicos de limpeza urbana. A proposta do acordo foi debatida pelo setor durante quatro anos. Também foi realizada uma consulta pública em 2014, que resultou em 60 alterações. Para o presidente do Compromisso Empresarial pela Reciclagem, Vitor Bica, o acordo é um avanço para todo o setor. O acordo setorial vai fazer com que a gente possa formalizar, criando papéis de responsabilidade caro, comprometimento do setor empresarial e o trabalho em parceria com os governos, com os catadores e outras entidades que no final fazem com que essa coleta chegue no setor reciclador.